O dia em que Messi foi gigante dentro e fora de campo. Em 2010, o Barcelona, que era liderado por Pepe Guardiola e tinha destaques como Messi, Xavi e Iniesta, goleou o Almeria por 8 a 0 durante uma rodada do Campeonato Espanhol. Antes do jogo, Fabián Vargas, jogador do Almeria, pediu a camisa do Messi para leiloar em benefício às vítimas de enchentes que estavam acontecendo na Colômbia. Porém, depois do jogo com um patar humilhante, o jogador colombiano deixou o gramado extremamente bravo e esqueceu até de pegar a camisa com o Messi. Mas o craque argentino não esqueceu da sua promessa. Messi esperou ele nos vestiários e entregou não só a camisa 10 do Barcelona, mas também de outros jogadores, como o Tupi G e Iniesta do Xavi, para ajudar na causa. O fato que transformou esse dia inesquecível para aqueles que receberam o apoio em forma de presente. Fabián Vargas guarda esse dia com muito carinho e apreço a atitude extremamente generosa do Messi. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e siga a nossa página para assistir.